O Provopar faz um trabalho muito lindo em Londrina e região e vocês sabem muito bem disso. E eles estão fazendo um trabalho lindo esse ano de entrega de presentes para as crianças carentes. E eu fui conferir de pertinho a última entrega deles. Dá uma olhada. Meus amores, o Provopar esse ano está fazendo um trabalho lindo de entrega de presentes para todas as unidades Viva Vida. Eu estou aqui com a Érica, que é promotora desses eventos todos, né, do Provopar. Érica, que trabalho lindo que vocês estão fazendo esse ano, hein? Olha, eu costumo dizer o seguinte, que os parceiros desse ano com o Provopar só veio a somar com a gente. É parceria de shopping, é parceria da dupla sertaneja, João Vítor e Gabriel, que vieram com a gente para a entrega desses brinquedos. Que vieram 4.683 brinquedos. Foram três presentes para cada criança. Nós estamos trabalhando com 1.235 crianças, Fernanda. Então, esses presentes para ele, para nós, foram muito especiais. E foi a primeira vez na história do Provopar que nós estamos fazendo esse trabalho. Nós estamos muito felizes. Eu acho que nós estamos mais felizes do que eles. Porque a gente está querendo fazer o bem e o bem vem para a gente, né, Fernanda? São quantas unidades do Projeto Viva Vida, Érica? 11 projetos. E eu acho que a maioria dos landes não conhece o trabalho do Provopar. Porque o Provopar tem um monte de trabalho e entre ele é as crianças contra turno, né? Que as crianças que vão de manhã, vai para a escola e vem à tarde. A gente chega aqui e tem café da manhã, tem a frutinha 10 horas e o almoço. Almoça e vai para a escola. E o da tarde vem, almoça, toma o lanchinho e vai embora no final do dia. A mãe que trabalha deixa as crianças tranquilas aqui, entendeu? Para não ficar na rua, tendo aqueles perigos, né? Não precisa nem falar quais são os perigos que a gente sabe, né? A gente que tem filhos sabe quais os perigos que tem nas ruas. Então, o nosso trabalho é esse. Para tirar as crianças, para os pais trabalharem mais tranquilo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu vim hoje acompanhar. Essa é a última entrega, né? A última unidade? Isso. Hoje essa aqui é a última unidade nossa. Nós acabamos, graças a Deus. Nós somos em todas as unidades. A dupla João Vitor e Gabriel foram em todas, cantaram com as crianças. As crianças ficaram encantadas com eles. Com esses presentes, com tudo, né? Com os panetones, né? Chocotone que foi entregue para as crianças. Eles ficaram super felizes. São um dia diferente para eles, né? E eu acho assim, e vocês que estão assistindo a gente aqui agora, Fernanda, o ano que vem, se quiser colaborar com o Provopar, procura a gente lá no telefone 3324-2397. Vem fazer parceria com o Provopar. Nosso trabalho é muito lindo. Hoje nós atendemos 21 mil famílias, que dá 100 mil pessoas em Londrina. 20% da população de Londrina só. Nós atendemos. Só. Só. 20% da população de Londrina o Provopar atende. Que coisa linda, que trabalho lindo. O João Vitor, gente. É da dupla João Vitor e Gabriel. E ele participou de todas as entregas de presentes que o Provopar fez, né, João Vitor? Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui. É muito gratificante poder participar. É assim, é um carinho enorme poder ajudar. Ver o sorriso no rosto de cada um, né? Isso pra gente não tem sentimento que... Não tem preço que pague esse carinho enorme que todos recebem a gente. E vamos tentar fazer um Natal melhor pra essas crianças, né? Deus abençoe todas elas. E o que precisar, pode contar com a dupla João Vitor e Gabriel. E eles sabem todas as letras, né? Sabe todas as letras. Você pode puxar qualquer música que eles cantam, tá afiadinho na ponta da língua. Parabéns pela sua iniciativa, viu? Obrigado, viu? Deus abençoe você. Amém. A dupla João Vitor e Gabriel agradece. Agradece a Provopar que está abraçando a gente. Agradece todo mundo. Deus abençoe todos vocês. E fica aqui o convite pra vocês irem ao vivo lá no Vermais, cantar e tocar pra gente. Pode ser? Na hora. Combinado, na hora. Obrigado, viu, Fernando, pelo convite. Vamos marcar? Vamos sim. Combinado. Eu que agradeço. Olha só, gente. Os presentes já estão aqui, né, Erika? E o legal é que cada embrulho desse aqui tem três presentes pra cada criança, é isso? Três presentes pra cada criança. Um shopping de Londrina que proporcionou isso pras nossas crianças de todas as unidades do Provopar. Que legal. E fora isso, também tem panetone, chocotone, né? Tem chocotone pras crianças hoje. Nós mandamos fabricar mini panetone pra cada criança. Em vez de comer um pãozinho hoje, eles vão comer o mini chocotone. Que bonitinho. Às vezes são crianças que nunca tiveram oportunidade de comer o chocotone, né? É. E também que eu vejo, Fernanda, assim, essas crianças, de repente, não vai receber nenhum presente de Natal. Vai ser o único presente de Natal que eles vão receber. E isso foi uma bênção, né? Eu acho que essas parcerias que o Provopar tá tendo agora, a gente não sabe nem o que dizer. Nós somos 1.235 crianças que receberam esses brinquedos. Não foi só essas 50 crianças agora, Fernanda. Então, isso para o Provopar é muito importante para essas crianças, né? Eu acho que a alegria deles é mais pra nós ainda. Porque a gente acha que tá fazendo bem e tá fazendo pra nós, né, Fernanda? Com certeza. Vamos entregar, então? Vamos entregar. Você gostou do presente, Ué? Ah, eu amei. Vai comer o chocotone? Vou. Vai brincar bastante? Vou. Você gosta de Natal? Oh, eu gosto. Feliz Natal, viu, meu amor? Dá um beijo aqui. Cauã, gostou do presente? Você falou que me conhece? Da onde você me conhece? Lá... Eu vi você na televisão. Será? Dá um beijo aqui. Feliz Natal, meu amor. Fala assim, pessoal de casa. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal!